Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 e com exclusividade nesse canal, uma lei que saiu ontem para enquadrar os aplicativos, principalmente da Uber. Então vou falar aqui da lei 14.297, datada de ontem, 5 de janeiro, sancionada pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que eu estou disponibilizando aqui no primeiro comentário, para que as pessoas possam ter acesso a essa lei e aplicar, nesse caso, desse print que eu recebi aqui no grupo de WhatsApp, da página do Facebook da Uber Motorista de São Paulo. E aí tem uma postagem aqui do motorista chamado Anderson, respondendo aqui a indagação dele, que pergunta, boa tarde, fui diagnosticado com Covid ontem. Suponho que essa postagem aqui tenha sido de hoje ou de ontem. Liguei na Uber para saber sobre o auxílio Covid e fui informado de que não estão mais pagando. Então essa quadrilha da Califórnia informou para o motorista que pegou Covid que não está mais pagando. Ou seja, lugar de bandido é na cadeia, porque a Covid continua pegando, embora a Uber não esteja mais pagando. Mas no pau na justiça ela é obrigada a pagar sim. Aí ele fala aqui que consecutivamente fui bloqueado no aplicativo. Quem mexe com bandido, né? É nisso que dá essa quadrilha da Califórnia. Aí ele continua dizendo que só tenho o aplicativo para manter minha família. Alguém sabe se cabe algum recurso para conseguir esse auxílio? Então aqui eu não sei se nós estamos falando de que quiser recurso contra essa decisão, essa posição hipócrita, criminosa e imbecil dessa milícia da Califórnia de negar o auxílio Covid para um motorista que foi contaminado. Por isso eu trago aqui a lei de ontem que ela é direcionada aos entregadores, mas que eu já fiz uma consulta aqui ao desembargador aposentado Pepe Chaves, que já esteve várias vezes nesse canal e hoje é advogado, que disse que a aplicação da lei é extensiva também aos motoristas de aplicativo. Eu vou explicar. A lei dispõe sobre medidas de proteção asseguradas ao entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega durante a vigência da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19. Eu até questionei numa live aqui o então desembargador e hoje advogado Pepe Chaves, que estávamos aqui tratando de uma insalubridade extemporânea, ou seja, passageira, que é o caso da Covid. Então eu entendo aqui essa pandemia como sendo uma insalubridade extemporânea, razão pela qual a lei foi assinada ontem pelo Presidente da República. As medidas previstas nessa lei devem ser asseguradas até que seja declarado o término da emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo coronavírus. No caso de acidente, será paga a indenização pelo seguro contratado pela empresa para a qual o entregador prestava serviço no momento do acidente. Isso aqui é uma coisa específica. Assistência financeira pelo período de 15 dias, se você pegou Covid, o qual pode ser prorrogado por mais dois períodos de 15 dias mediante apresentação do comprovante ou do laudo médico. A assistência financeira prevista deve ser calculada de acordo com a média dos três últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador ou pelo motorista, já que a lei vai ser aqui estendida. Eu vou explicar. Caberá à empresa de aplicativo de entrega disponibilizar máscaras e álcool gel aos entregadores para proteção pessoal durante as entregas do contrato ou do termo de registro celebrado entre a empresa de aplicativo de entrega e o entregador, deverão constar expressamente as hipóteses de bloqueio, de suspensão ou exclusão da conta do entregador da plataforma eletrônica, com aviso prévio de três dias de antecedência e acompanhada das razões que a motivaram. Então veja bem aqui, que tem que explicar por que está bloqueando o motorista aí na plataforma e tem que ter um aviso prévio de três dias de antecedência acompanhado das razões que a motivaram. O descumprimento dessa lei pela empresa de aplicativo de entrega resultará na aplicação de advertência e pagamento de multa administrativa no valor de cinco mil reais por infração cometida em caso de reincidência. Então eu achei que a lei teria ficado incompleta por ser direcionada única e exclusivamente aos entregadores, mas aqui o Pepe Chaves aqui, o desembargador aposentado, me disse que a aplicação é analógica, como permite a CLT no artigo 8º. Então é a lei de introdução às normas do direito do trabalho, do direito brasileiro. Então aqui com exclusividade nesse canal, a resposta a esse motorista Uber que foi contaminado com coronavírus e teve pedido de assistência aqui negada por essa quadrilha da Califórnia. Então faço esse esclarecimento aqui com a lei que saiu ontem, 14.297, constante aqui no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, deixe seu like, podendo por gentileza clique em inscrever, inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de quinta-feira. Muito obrigado!